Olha lá, olha aqui, tá dando pavês É muito estranho, velho É de festa É de festa Uai, o Cali, se desistir para trás É um negócio apertado que eu vou te falar É um monte de medo É porque sumiu, mas não sumiu não Olha lá, ficou pertinho Tem como puxar mais um não Tem como puxar mais um não Olha lá, gente, olha lá, que medo Olha ali, olha ali Gente, é uma nave, eu tenho certeza Olha lá Olha lá, gente, eu tenho certeza Olha lá, gente, eu tenho certeza que é Para de vencer Ali, você viu que tu me chantando? Não sei, eu vou te falar Gente, alguém segura Pega ela no colo para ver Deixa assim, senão não é tarde Pega ela no colo para ver